Os três estudantes com idades compreendidas entre os 18 e os 19 anos foram surpreendidos à chegada ao aeroporto da Madeira com heroína. Era de facto uma quantidade muito apreciável de heroína. Quando digo quantidade apreciável, refiro-me naturalmente à relatividade desta quantidade face ao número estimado de consumidores na região autónoma da Madeira, face à dimensão do fenómeno aqui na região autónoma da Madeira, portanto transportava uma quantidade significativa nessa perspectiva, sendo que essa quantidade é transportada por dois deles de forma dissimulada, ficando os outros dois a acalcularem a boa evolução, boa, entre aspas, como é óbvio, a evolução desse transporte. A droga apreendida daria para cerca de 4.400 doses individuais, o que corresponde no mercado regional ao valor aproximado dos 10 mil contos, valores que indiciam alguma à vontade dos jovens no meio do tráfico. Pelos contornos e pelo circunstancialismo que regulou esta ação de tráfico, o que podemos dizer é que ela se refestia de alguma elaboração. O facto de serem jovens é apenas, se calhar, mais um dado lamentado, uma vez que se tratam dos jovens que se encontram neste momento detidos. O seu doutor tem a presunção de que essa droga tratava-se para consumo no meio onde esses jovens estão inseridos? É quase garantido que se destinava ao consumo no tráfico interno na região autónoma da Madeira. Concretamente, no meio do seu dia-a-dia, ou um pouco afastado disso, não é seguro fazer qualquer tipo de especulação. Os alunos pertencem à Escola Secundária da Levada e ao Liceu do Funchal, frequentam o décimo e o décimo segundo ano. Estiveram em Lisboa cerca de quatro dias, uma ausência que aparentemente não foi notada. Esta apreensão poderá ser um sinal de um eventual consumo de droga entre alguma comunidade estudantil madeirense. De resto, em menos de uma semana, a Polícia Judiciária do Funchal, e como a TVI já deu conta, deteve também um jovem futebolista na posse de AX e Ecstasy. No fundo, casos de polícia, que são também casos sociais, a merecer uma meditação da sociedade. AX e Ecstasy. AX e Ecstasy.